Coração vai a mil e a mentira a milhão Controla o pensamento, já não dá mais não Imaginando a ocasião de mulher e beleza uma ostentação A proposta é a seguinte, vem cá e me escuta Contigo na boa e não quero puta Não é da minha conduta, recíproco como permuta Fala que gosta, que vem me provar Essas ideias não colam, chega de blá, blá, blá Fala que gosta, que vem me provar, me gusta Quero atitude, então chega pra cá E prova que me gusta Prova que me gusta Eu penso em você, tô ligado em você Vai do amanhecer até o anoitecer É muito mais do que prazer, tipo dois corações no peito pra conter Olhar com jeito de menina, corpo de mulher desfilar me fascina Tirar do foco me alucina, não vai encontrar dessa em qualquer esquina Eu falo, digo, repito, reparo nela Persisto, insisto e piro Me iludo e não desisto Sei que ela é da hora e na hora Conversa cola e rola um beijo que embola E comigo ela vai embora, tchau Fala que gosta, que vem me provar Essas ideias não colam, chega de blá, blá, blá Fala que gosta, que vem me provar, me gusta Quero atitude, então chega pra cá E prova que me gusta Prova que me gusta Tudo bem, eu confesso, conspira na cena Pra escrever seu corpo virou tema Um emblema de cinema Uma nemfe levada ao extrema Causa e efeituação, reação Já que mexeu com fogo, aguenta então Sem noção, marvadão Adiçou minha imaginação Toma, é bem assim Ao pé da letra, vai Toma, malandro, essa menina é muita treta Eu sei se você quer E eu quero também É entre essas e outras que ela te leva pra além Fala que gosta, que vem me provar Essas ideias não colam, chega de blá, blá, blá Fala que gosta, que vem me provar, me gusta Quero atitude, então chega pra cá E prova que me gusta Prova que me gusta